Olá, amores! Amores da tia, hoje a tia vai mostrar para vocês quatro cartõezinhos com cores diferentes. E hoje a gente vai brincar bastante na nossa aula. Primeiro, nós vamos estipular valores para esses cartõezinhos. Combinado? Vamos fazer assim. O menor valor vai ser o cartãozinho amarelo. O cartãozinho amarelo vai valer 1. Não esqueça, tá? O cartãozinho azul vai valer 5. Quanto que vale o cartãozinho azul? 5. O cartãozinho verde vai ter o valor de 10. Quanto que vale o cartãozinho verde? 10. E o cartãozinho vermelho? Ele já vai ter o valor de 20. Quanto vale o vermelho? 20. Como se fosse uma nota de 20 reais aqui, tá? E aqui, como se nós tivéssemos uma nota de 1 real. Nem existe mais. são moedas, né? Mas é como se fosse 1 real. Aqui, é como se nós tivéssemos 5. 5 moedinhas de 1 ou 5 reais. E aqui, é como se nós tivéssemos 10. uma nota. Então, recapitulando. 1, 5, 10 e 20. Combinados? Agora, a gente vai brincar que vocês vieram fazer compra, ok? Vocês estão fazendo compras hoje nesse lugar, nessa livraria. E vocês chegam lá e se interessam por vários itens da livraria. Vários itens da livraria. Tem globos, tem caixinhas, tem álcool gel, tem outras caixinhas, tem bastante tipos de canetas. Mas vocês vão se interessar por esses itens que a tia colocou aqui. E cada um desses itens tem um valor. Vejam lá. A motinho vale 15 reais. O lápis vale 3 reais. O globo vale 30. O carrinho, 8. A bola, 5. A pazinha de brincar na areia vale 1. E o cachorrinho vale 25. Então, a tia colocou ali no nosso quadro os valores dos objetos. Vocês vão fazer assim no caderninho de vocês, de A.S. também. Vão pôr o 15, embaixo o 3, que é do lápis. Depois, vão colocar o 30, que é do globinho. Vão colocar o 8, que é o valor do carrinho. O 5, que custa a bola. O 1 real, que é a pazinha. E, por último, o 25 reais, que é o cachorrinho. Aí, vocês vão fazer aqui do lado desses valores. Por exemplo, para eu comprar essa motinha, que vale 15 reais. 15. Porque a motinha está marcada 15 reais. Como que eu posso fazer? Quais as possibilidades de eu comprar essa motinha com essas fichas que eu tenho? Como que eu posso comprar a motinha? Por exemplo, a tia diva pode dizer assim. Ah, eu vou pegar 3 notinhas de 5. 3 fichinhas azuis. E vou pôr aqui. 3 fichinhas azuis. Eu vou pôr aqui no quadro. Aí, eu vou pintar um quadrinho. Uma fichinha azul. Mais uma fichinha azul. Mais uma fichinha azul. Ou então, repetindo. Se a motinha vale 15 reais, quais as possibilidades que eu posso ter para comprar essa motinha? Então, eu posso colorir 3 quadrinhos azuis perto do 15. 5, 10, 15 reais. Com 3 fichinhas azuis, eu pago o valor dessa motinha. Né? E assim por diante. Agora, eu posso fazer diferente também, tia. Claro que pode. Eu posso, por exemplo, pegar e colocar 15 quadrinhos amarelos. Dessa forma, vocês vão registrar a compra de todos esses materiais que a tia listou aqui. Todos esses materiais que estão listados na nossa livraria vão ser comprados um por um para vocês. Ou por vocês. Outro vai ser o nosso lápis do menino maluquinho. Olha que lindo. Ele vale 3 reais. Não vai ter como eu dar troco para vocês. Vou ter que pôr a quantia exata aqui no quadro de giz que a tia pôs. E vocês podem pôr o exato lá no caderninho de vocês. Combinado, queridos? Faça uma S bem feitinha. Pensem bastante, porque esse exercício é para nós pensarmos. E se quiser acrescentar mais coisas no nosso mercadinho, fica com vocês. Tá? Um beijo.